E eu vim falar um pouquinho de renovação, né, que na renovação, quando a gente olha para a faculdade, a própria trajetória da faculdade foi uma trajetória de renovação, né, desde 2017, que o SES nasceu ali como preparatório para concurso, que vem galgando nesse caminho do mercado regulado, do ensino superior, e que agora a gente culmina com o mestrado profissional, né, lançado no último ano, e que recentemente tivemos aí aprovado pelo MEC, que é isso, talvez seja um spoiler, Gui, não sei se eu posso falar. Pode, pode falar. A gente teve aprovado aí pelo MEC a graduação à distância em direito, né, a gente ainda está aguardando todo o trâmite legal para que a gente possa ofertar, mas a gente tem uma previsão muito boa aí de estar ofertando a partir de 2022, eu sei que é algo que todo mundo espera bastante, e a gente também aqui internamente, dentro de toda essa trajetória com a faculdade. E até para explicar um pouquinho, porque as pessoas estão mandando mensagem, a quanto vai ser, etc. Pessoal, como é que funciona esse procedimento? Você recebe uma visita de uma comissão do MEC, né, do Ministério da Educação, você tem que tirar uma nota específica para ser aprovado ali, pode ser 3, 4 ou 5, 5 é a nota máxima, e a partir daí, depois você tem os trâmites burocráticos, a expedição de uma portaria para você estar apto a prover e promover essa graduação. Então, todo esse trabalho, todo esse trâmite é um trâmite um pouco burocrático, um pouco lento, de propósito, para que as instituições possam, de fato, estar organizadas para oferecer. Então, a gente está no meio desse processo, né, nós tivemos a indicação positiva aí com o relatório da comissão que veio nos visitar, até porque, de fato, fazer EAD, seja na especialização, seja em cursos livres, enfim, a gente sabe fazer e faz há muito tempo, e a gente quer, sim, trazer, já a partir de 2022, uma graduação bem bacana para vocês. Então, toda essa parte de quando começa, o valor, etc., fiquem atentos aí às nossas redes sociais, à nossa publicação também no nosso site, que em breve vocês vão ter novidades em relação a isso. E aí, Gui, já são mais de 12 mil alunos, né, quando a gente fala de pós-graduação, já estão... Ativos agora, né? Ativos com a Faculdade SES, desde 2018, e mais de 2 mil alunos certificados no prazo, assim, que a gente imprima muito, né, de cumprir, que é no máximo 30 dias úteis após a conclusão do curso, já são mais de 2 mil alunos certificados hoje pela Faculdade SES, dentro desse prazo, e a gente está aqui no trabalho de diminuir cada vez mais, né? Então, a expectativa que a gente tem aqui com a equipe toda da André, nosso gerente de pós, é que isso diminua cada vez mais, que a gente certifica o aluno da forma mais rápida possível. E quando a gente fala, assim, de renovação, acho que é algo que está muito do DNA da Faculdade, do SES, que é a gente olhar sempre para o que a gente oferece para o aluno e de estar renovando essa oferta, sempre melhorando, né, seja no ambiente virtual de aprendizagem, que é um ambiente vivo, né, então toda semana, cada 15 dias, a gente está com alguma melhoria sendo implantada, sempre ouvindo o nosso aluno, para que a experiência daquele aluno dentro da instituição, todas as partes, né, seja assistindo aula, falando com a tutoria, interação com o professor, seja a melhor possível. Então, essa renovação, ela é constante quando a gente fala de faculdade. A gente teve recentemente também, né, um aumento do nosso quadro de tutores, também para trabalhar melhor nesse atendimento para o aluno, né, cada semestre a gente pensa na renovação da própria grade de cursos ofertados, então a gente está sempre ligado no que está possível de, no que o público está querendo, né, no que são temas que estão realmente viáveis para a gente poder lançar novos cursos, e a expectativa é que a cada semestre a gente faça novos lançamentos, ofereça novos cursos, hoje são mais de 20 cursos disponíveis para os alunos, e que inclusive a gente está com as aulas bem próximas do início, né. E está 15 dias aí do início das aulas, nesse segundo semestre, então fique atento. E assim, a gente também está com uma condição bem especial, né, que não podia deixar de faltar, não podia deixar de faltar aí na Universidade de Renato, para a pós-graduação, hoje, para você já entrar no site, você vai encontrar 40% de desconto em todos os cursos da pós-graduação, a partir de 40, né, porque dependendo da forma de pagamento, você ainda pode pagar numa vista, e tem um descontinho ainda maior. Então, aproveite, né, essa campanha vai estar o dia 9, para a pós-graduação, uma ótima chance de você iniciar, se matricular ainda, bem próximo do início das aulas. Se inicia, ainda ganha uma carta de crédito de 500 reais, para você consumir algum outro curso do SESC, que já queria estudar um pouquinho antes do início das aulas, e a partir do dia 16 a gente tem o início das aulas aí, com as turmas do segundo semestre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho